Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma resenha de uma base, porque gente, sério, o tanto de pedido de votos que teve pra fazer uma resenha dessa base não tá escrito. Recentemente eu fiz comprinha de duas bases e daí eu deixei uma enquete lá no meu Instagram pra saber se vocês já tinham usado, se vocês gostavam, ou então se vocês queriam resenha. E sério, foi muito votado pra ter uma resenha dessa base e eu fiquei surpresa porque a base não é lançamento, pelo contrário, se eu não me enganar, ela foi lançada aí no meio do ano, lá pra junho, julho, já tem resenha, o pessoal usa bastante ela nos vídeos aqui no YouTube. Mas como a maioria ficou me perguntando a respeito, pediu uma resenha, eu trouxe aqui, tá? E daí já tem umas três semaninhas que eu tô usando ela pra dar um feedback, assim, literalmente pronto pra vocês a respeito da base, né, não só o vídeo, assim, de primeiras impressões. Então é isso, hoje eu trouxe pra vocês a resenha dessa base aqui da Dylos, de outra cobertura. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de dar seu like aqui embaixo, me seguir lá no meu Instagram também, que eu vou deixar aparecendo aqui, porque eu tô sempre interagindo com vocês por lá, deixando enquetes, fazendo perguntinhas, tá? Então é isso, já me segue lá também e bora pro vídeo. Então vamos lá, eu vou falar aqui pra vocês o que a base promete. Então logo de início ela já promete uma outra cobertura, né, efeito porcelana, poros invisíveis e a prova d'água. Essa base aqui, ela tem oito horas de hidratação e contém ácido hialurônico. Ácido hialurônico, vocês já sabem, né, a gente, o pessoal que produz conteúdo aqui no YouTube sempre ressalta bastante a respeito disso, porque ácido hialurônico é muito bom pra pé, tá? Então o que que eu vou fazer? Hoje eu vou aplicar com vocês, vou passar o hidratante, tô usando o meu Nivea da, meu Nivea Latinha, né, o azulzinho. Vou passar aqui o hidratante e também o primer, tá? Bom, gente, pronto, então passei aqui o hidratante, ó, usei o Nivea da latinha azul, esse daqui. E o que que acontece? Eu não vou passar o primer porque eu esqueci, a base, ela promete poros invisíveis, então se eu passar primer vai interferir, né, nisso. Então não vou passar pra vocês verem realmente o que que acontece com essa base. Ó, eu vou passar aqui a quantidade igual... E o que que acontece? Essa base, gente, ela rende muito, 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 sério, vocês não têm ideia do quanto ela rende. Então desse lado aqui eu vou fazer a aplicação dela com a esponjinha e desse outro aqui com o pincel, tá? Então eu vou vir com a minha esponjinha. E o que acontece? Bom, gente, pronto, então eu fiz aqui a aplicação da base, tá? Desse lado aqui eu apliquei com a esponjinha e desse outro aqui eu apliquei com o pincel. E a respeito, então, do acabamento. O acabamento eu acho que são bem similares com ambas as formas de aplicar. Foi o que eu percebi, o que eu pude notar aí nessas três semanas que eu tava testando. E hoje aqui também eu realmente, assim, não consigo ver uma diferença, sabe? Nem mesmo essa questão de com o pincel ficar mais, ter mais cobertura. Não, eu acho que fica exatamente igual. E, assim, eu gosto disso porque eu sei que muitas pessoas gostam de dar acabamento com o pincel. Então é super importante que o pincel ele não risque. E realmente isso não acontece. O acabamento fica bem bonito, bem bonito mesmo. Então vamos lá. Antes de começar a fazer os testes, eu quero falar pra vocês a respeito do preço. Eu pesquisei aí o preço dessa base e ela é em torno de 30, 40 reais. Eu comprei numa promoção, eu paguei 19,90 aqui numa lojinha da cidade, tá? A minha cor é a beige médio. E a respeito da cor, o que eu acho? Eu não sei se vai ficar estourada aí pra vocês, então pode ser que fique. Mas eu acho o fundo dessa base bem amarelado. Tanto que quando eu fui testar ela pela primeira vez, eu achei que não ia dar certo, que ela ia ficar bem estranha, assim, por ser mais amarelada. Porém, não. Depois que você aplica e dá o acabamento, ela acaba fundindo com o tom da sua pele. Então isso é muito positivo, sério. E, assim, vendo pessoalmente, eu vejo que ela fica bem do tom do meu corpo mesmo, sabe? Então eu gosto bastante disso. Acho que é só isso. Acho que é só isso. Vamos pros testes. Então, o que eu vou começar fazendo? Primeiro eu vou ver o teste de camadas, né? Eu vou tentar construir aqui uma segunda camada, ó. Passei a mesma quantidade dos dois lados. E eu vou vir com uma espondinha. Então pronto, fiz aqui, ó, a segunda camada. E eu coloquei nessa região da olheira porque eu sei que muitas pessoas têm uma olheira mais escura, né? E gostam de vir com uma segunda camada de base pra dar uma cobertura maior. Então, assim, a respeito da segunda camada, essa base, ela constrói sim uma segunda camada. Ela não arranca que tá de baixo, muito pelo contrário. Assim, ela suporta muito bem. Isso também é um ponto bem positivo a respeito dela. E o que que eu tô sentindo? Que essa base, ela ainda tá bem, bem, bem molhadinha. Então eu vou dar uma esperada aqui pra ver se ela vai secar. E daí eu volto pra fazer o teste de transferência com vocês. Bom, gente, então voltei aqui. A base, ela já deu uma secadinha. E ela já, assim, secou o máximo que ela seca na minha pele. É, eu, assim, ela não tá extremamente seca. Eu consigo sentir, se eu passar a mão, que a base tá aqui, sabe? Então acredito que ela vai se transferir por conta disso. Mas eu vou fazer aqui com vocês, ó. Peguei o papel higiênico, tá limpinho, tá? Eu vou passar aqui no rosto. Transfere. É, eu, assim, eu não sei. Eu ainda não tenho um ponto final a respeito da transferência. Por quê? Pra mim, isso aqui é uma transferência média. Mas eu sei que pra muitas pessoas vai ser uma alta transferência, sabe? Porém, eu falo que é média por quê? Porque eu tenho outras bases. Inclusive, eu uso outras bases que, assim, transferem bastante. Mas tem um acabamento bonito pra minha pele. Porque a minha pele, ela é seca. Então, assim, tem outras bases que eu já usei. Que se eu passar ela, ela não vai secar. Então, se você encostar, ela vai sair inteira no papel. E não acontece, assim. Ela fica um semi-mate, sabe? Pelo menos na minha pele, eu sinto que ela é muito semi-mate. Ela não fica totalmente seca. E ela tem um pouquinho de transferência, sim. Tem uma média transferência, tá? Então, é isso. O próximo teste, gente... Ai, meu Deus, tô muito nervosa que eu vou ter que jogar água na minha cara inteira. Então, peguei aqui a água. Vamos jogar na cara. Estou um pouco nervosa. Mas vamos lá. Lembrando que a base, ela promete ser a prova d'água, tá? Então, vamos ver. Gente, é muito ruim fazer isso. Meu Deus! Ó. Meu Deus, tá ardendo por quê? É que é um rímel? Meu Deus, a base, ela tá ficando muito feia. Mas, ó. Nossa. Vocês estão vendo? Gente, me fala que vocês estão vendo. Porque tá escorrendo muita base. Não tô achando nada pra dar água. Mas eu escorro aqui. Ó. Tá saindo água. Tá saindo a base em si, ó. E, meu Deus, olha aqui no nariz. Tá muito feia. Não. Olha aqui. Gente, eu não tinha feito esse teste da água com ela ainda. E isso está me decepcionando. Porque eu tava gostando da base até então. Olha isso. Olha que é isso. Nossa, sem chance. Gente, essa base tá muito feia. Olha isso. Sério mesmo? Tá ficando horrível. Nossa. Olha ela no nariz. Cara, que feio que ficou. Ó. Ó. Nossa. Eu vou esperar secar e eu volto. Pra mostrar pra vocês como que ela vai ficar seca. Bom, gente. Então, pronto. Voltei aqui. A base, ela já secou. Já saiu toda aquele dilúvio que estava aqui no meu rosto. Mas eu vim dar, então, as considerações a respeito dela sem a prova d'água. Gente. A prova d'água, pelo menos a minha, ela não é nem um pouco. Porque, olha isso aqui. Ela fica assim. Tipo, ainda tem base aqui. Mas olha no nariz como que tá feio. Sabe? Tipo, ela parece que escorreu um pingo de água aqui, ó. E aonde escorreu saiu a base inteira. Então, tipo, dá pra ver que aqui não tem a base, ó. Nessa parte aqui. Ó. Aqui também, ó. Então, assim, eu consigo... Não, olha aqui, não. Aqui, ó. Tô vendo que sai um pouco. Aqui também ela tá manchada. Então, assim, a prova d'água, gente. A minha, ela não é nem um pouquinho, não. E olha isso aqui. Aqui também, gente. A sobrancelha, ela saiu. Então, o que que acontece, assim? Como quando você espirrou... Quando eu... Como quando eu... Meu Deus! Tá difícil. Quando eu espirrei a água, ficou as gotas que escorreram. Então, aonde a gota escorreu, parece que saiu arrancando toda a base, sabe? E daí, aonde foi secando, ainda teve base que permaneceu. Tipo assim, ainda tem base no meu rosto. Mas eles saem em alguns pontos, ó. Aqui, gente, a ovo saiu na algueira que eu tinha feito uma segunda camada. Saiu bastante. Nossa, inclusive eu não marca pra caramba, né? Aqui no meu nariz, ó. Parece que escorreu uma gota aqui, ó. Saiu. Então, assim, tem base ainda, né? Mas fica bem feio. Se for o caso de você passar e tomar uma chuva aí na rua. E o que que acontece? Eu nem, assim, não considero esse... Esse teste da água, assim, tão... Nossa, por quê? Porque você nunca vai estar só com a base, né, cara? Você, tipo, passa a base, passa o pó, passa o blush, passa o iluminador, passa tudo. Você não vai sair só com a base, assim, com a cara de cera na rua. Então, com os outros produtos, se for o caso de espirrar água, de pingar água, ele esbranquiça. E eu digo isso porque eu já testei. Tá? Eu não vou fazer aqui pra vocês porque vocês já viram como que reage, né? Então, assim, a prova d'água, gente, não tô considerando muito, não. Se realmente ela não tivesse escorrido nada junto da gota, aí eu diria. Sim, é a prova d'água. Mas vocês viram que escorreu, sim, a base com a água. Então, não sei o que que tá acontecendo. Porque eu vi muitas resenhas que deram certo esse negócio de ser a prova d'água. Então, vamos às minhas considerações finais. É, algo que eu não notei aqui, mas que eu notei nessas três semanas que eu tava testando a base, é que ela marca nas linhas de expressão. Aqui, ó, ela marcou bem pouquinho. Mas, assim, o que que acontece? Eu testei essa base das duas formas. Com hidratante e também com esse Magic Fix aqui da Ruby Rose, que eu tenho usado muito, muito, muito. E o que que acontece? A respeito disso, eu até comentei com a Bruna, se eu não me engano. Tem dias que ela marca e tem dias que ela não marca. Independente da forma que você faça a sua pele. Então, eu fiz das duas, já testei ela das duas formas. E em ambas as formas, ela já craquelou demais, já marcou demais aqui no bigode, sabe? Na testa também, que eu tenho bastante linha de expressão, assim, marcou muito, muito, muito. E não é uma coisa que você fale, ah, foi porque eu não usei tal coisa na pele. Não. É porque realmente ela quer, porque tem dias que ela não marca nada. E tem dias que ela marca muito. Então, assim, realmente não achei nada que salvasse isso, mas realmente acontece. Hoje não aconteceu tanto, infelizmente, porque eu queria muito mostrar pra vocês. Mas juro que tem dias que ela marca demais no meu bigode, demais na minha testa. E isso me incomoda muito. A respeito do acabamento. Eu gosto do acabamento da base, sabe? Porque, como eu falei pra vocês, a minha pele, ela é seca. Então, eu gosto de bases, assim, mate, que ficam semi-mate, sabe? Mas se ela tá prometendo ser mate, isso é um problema. Se ela promete ser a prova d'água, isso também é um problema. Porque ela escorre quando sai água aqui. Quando a gente joga água no rosto, ela escorre. Então, como eu falei pra vocês, não sei se isso é um problema da minha base, porque eu vi resenhas em que isso não aconteceu, mas aconteceu comigo, tá? A respeito da cobertura. Ela é alta cobertura, ela consegue construir camadas, realmente. Então, assim, são pontos positivos. Mas esse negócio dela escorrer junto, dela dar uma esbranquiçada, de onde escorre a base ela sair, eu não gostei muito, não. E esse era um teste que eu não tinha feito. Assim, eu só tinha jogado água mesmo depois por cima, quando eu já tava finalizada, sabe? Mas só a base, eu acho que ficou bem feio, não gostei. Mas, gente, foi R$19,90, foi o meu dinheirinho. Então, vamos usar, né? Vamos usar, vamos usar. A respeito dos poros, eu acho que dá uma disfarçada, sim. Como se eu tivesse passado o primer. Isso eu gosto. Mas, essa questão aí... Gente, dela não ser a prova d'água, isso está me chateando bastante. Mas, assim, não me chateia por ela não ser a prova d'água, sabe? Me chateia por ela prometer ser a prova d'água ou ela não ser. Porque, como eu falei pra vocês, eu uso outras bases que não é a prova d'água. Por exemplo, eu uso a Soft da Dylos também. Eu amo aquela base, só que ela não é nada a prova d'água. Mas ela não promete ser a prova d'água, entende? Então, tá aí. Só que essa daqui, gente, ela promete ser a prova d'água e ela não é. Gente, eu te juro. Eu vou ver, eu espero que tenha mostrado na câmera certinho. Mas a base, ela escorreu, sim, com a água, tá? Então, a respeito da base, minhas considerações são isso. Vou continuar usando, né, gente? Porque foi R$19,90, é dinheiro. Mas, não sei, eu gosto do acabamento dela, mas, né? Fica bem feio com... se você molha o rosto. Mas, então, é isso, gente. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa resenha, dessa base. Me digam se vocês usam e gostam dela. Se você usa, me conta aqui se a sua é a prova d'água, tá? Por favor. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, se gostar, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve nesse canal, se não for inscrita. E também não deixa de me acompanhar lá no meu Instagram, porque eu tô sempre interagindo com vocês, tá bom? Então, é isso. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo.